e vai começar o papo com Gabi Araújo apresentado por o Gonzagão Supermercado. Aproveite a quarta verde e compre hortifruti mais barato. Boa tarde, gente. Estamos no ar com mais um papo com Gabi Araújo e hoje estamos num programa de casa, né? É de casa, não. É da TV Diariamente. Está comigo Leonardo Martins e o Austin Rock, do jornalismo aqui da TV Diariamente. Tudo bom, meninos? Tudo bem. Tudo bom, Gabi. Prazer estar de volta pra bater papo com Gabi.